Quero uma noite pra bailar azul Um grande amor e um belo luar Uma bela luna sempre vai brilhar Pra qualquer coraceiro, em qualquer lugar Mas nunca esqueço de onde eu vim Sei bem quem sou e aonde vou chegar Foi louco em paz, cê nunca pode me parar Uma bela luna sempre vai brilhar Quero tanto estar contigo Só mais uma vez E poder bailar o suco Como a primeira vez Brilha da luna Oh 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 Brilha da luna Oh 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 Uma bela luna sempre vai brilhar Brilha da luna Oh 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 Mira que bela Brilha da luna Oh 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 Uma bela luna sempre vai brilhar Quero contar pro mundo tudo que vir O mundo que leva e traz a minha ilusão Bate na alma, no meu coração Não, não me importa mais que horas são Tem um rei do instante, o brilho desse som Foi um grande rei quem me ensinou Que um grande amor sempre vai chegar Se uma bela lua no céu brilhar Quero tanto estar contigo Só mais uma vez E poder bailar o duque como a primeira vez Brilha a luna, oh 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 Miracelela Brilha a luna, oh 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 Uma bela luna sempre vai brilhar Brilha a luna, oh 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 Miracelela Brilha a luna, oh 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 Uma bela luna sempre vai brilhar Alaban, 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 alaban Alaban, 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 alaban Alaban, 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 alaban Brilha a luna, oh 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 Miracelela Brilha a luna, oh 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 Mira que bella, brilha a luna, oh-oh, uma bella luna sempre vai me lá. Brilha a luna, oh-oh, brilha a luna, oh-oh. Brilha a luna, oh-oh, brilha a luna, oh-oh. Brilha a luna Brilha a luna Brilha a luna